Olá pessoal tudo bem? Longo tempo sem gravar vídeo, mas claro, tenho justificativa, estava viajando muito, fui no Saber Security Summit, voltei, fiquei uma semana em casa e fui para a Romênia. Tinha algumas palestras lá na Microsoft Romênia, no Security Day, também tinha que visitar o escritório, porque a gente está expandindo a área de cibersegurança lá e eu contratei uma pessoa para o meu time lá, vou contratar outra provavelmente no ano que vem. Então teve também algumas reuniões e tudo, bem interessante, um país fantástico, gostei muito de lá. E aí quando voltei, voltei no sábado, na segunda já fui para Chicago, para o Ignite. E é sobre o Ignite que eu quero falar, né? O Ignite foi fantástico, foi a primeira versão do Ignite em total vapor, digamos assim, desde a pandemia, porque o Ignite, ele começou, durante a pandemia ele foi online, depois ele ficou híbrido, um pouco online, um pouco ao vivo. Aí ano passado foi um pouco melhor, porque foi, não sei, de convenções em Seattle, mas ainda não foi o que era antes da pandemia. E esse ano realmente foi tudo perfeito e em Chicago, onde foi o Ignite de 2015, que o primeiro Ignite que nós tivemos foi em 2015, porque o TechEdge acabou em 2014, a TechEdge que inclusive foi aqui no Texas, em Houston, o último TechEdge, eu estava lá. A gente fechou aquele TechEdge, aquele foi o último, em 2015, criou-se o Ignite, que foi pela primeira vez em Chicago, depois passou o passeio em Orlando e tudo mais, mas esse ano voltou para Chicago, muito bom. Eu tive uma palestra sobre algumas novidades que vieram para o Defender for Cloud e a audiência foi boa. Apesar de ter sido no último dia, foi na sexta-feira, eu fiquei surpreso, porque eu achei que nem ninguém. Geralmente, a palestra no último dia é sempre um problema, principalmente quando a semana foi já intensa de tantas novidades, mas tinham 200 pessoas, foi muito bom. E nessa palestra eu falei sobre algumas novidades do que diz respeito a DevOps, o que diz respeito a containers. A gente lançou várias novidades nesses dois temas. Lançamos também API Posture Management como parte do Defender for Cloud, Defender-se SPM. A gente lançou em GA o AI Posture Management, que é super importante você entender a postura de segurança das suas gen apps em AI. Isso também faz parte do produto já agora, já em GA. E a gente lançou também a capacidade de você fazer scan de vulnerabilidade no CICD Pipeline. Quando você está puxando a imagem de container para um repositório de container, que pode ser o Docker Hub, que pode ser o JFrog, a gente vai fazer o scan de vulnerabilidade e vai quebrar a imagem caso existam vulnerabilidades, para você não puxar ela live para a nuvem. Isso agora também faz parte do Defender for Cloud. Então, teve muita coisa boa, o pessoal gostou muito. Também acabei fazendo o lançamento do meu livro novo que está aqui, bem aqui, que é o de Synapse. O livro de Synapse, onde eu falo sobre desde o planejamento de Synapse até a implementação. Esse livro só está disponível em inglês. Não acredito que será traduzido, entendeu? Mas está disponível na Amazon, está disponível na Packet Pub. E teve uma boa aceitação. E é isso. Vou colocar o link aqui embaixo, a seção do Ignat já está disponível em inglês, para você assistir, caso você queira assistir, quem trabalha com o Defender for Cloud. E quem não trabalha e trabalha na área de segurança, eu lhe digo, você deveria realmente começar a investigar essa plataforma, principalmente na área de Cloud Security, segurança de nuvem. Então, vou colocar aqui também, na descrição desse vídeo, um lab de Defender for Cloud. Esse lab é mantido pelo meu time. E esse lab permite com que você provisione uma subscrição de Azure Trial, que é free por 30 dias. E faça testes com o Defender for Cloud. O lab tem 18, acho que 18 módulos atualmente. E cada módulo ensina uma parte do produto. Então, se você quiser fazer hands-on, uma coisa bem hands-on, faça esse lab. Agora, como é trial, eu recomendo que você use os 30 dias completos. Porque tem gente que faz o quê? Ele inicia a subscrição, hoje é dia 28 de novembro. Aí chega dia 20 de dezembro, a pessoa, ó, eu tenho que fazer os labs. Não dá mais tempo, acabou. Então, tem que ter um planejamento para fazer um pouquinho cada dia. O que, pessoal, na realidade é uma coisa que eu venho notado muito. O pessoal tem uma dificuldade imensa de planejar e executar. Muita coisa morre no planejamento. Principalmente no que diz respeito a readiness. Personal readiness, ou seja, auto-aprendizado. Olha, eu tenho mentorado muita gente e isso é uma coisa que eu falo imediatamente. Olha, se você quer realmente sobressair, você precisa ser organizado e você precisa ter um planejamento. E você precisa executar fielmente aquele planejamento. No excuse, não tem desculpa. Tem que executar, porque senão você não consegue chegar lá. Entendeu? Então, essa é a diferença que eu vejo entre uma pessoa que eu mentoro e consegue alcançar o objetivo. E as que não conseguem alcançar o objetivo. Porque as que não conseguem são aquelas que estão sempre dizendo Ah, não tive tempo. Ah, teve isso. Ah, teve aquilo. Todos nós temos problemas, cara. Todos nós. Agora, se é importante para a gente, a gente faz acontecer. Nem que acorde de madrugada, entendeu? E faça acontecer. Mas dá para fazer. Dá para fazer. Vai ter que fazer sacrifício? Sim. Aonde você quer chegar. Para chegar aonde você quer, tem que fazer sacrifício. Não tem jeito. Então, se você quiser aprender Defender for Cloud hands-on, fazendo testes e tudo mais, use esse lábio que está na descrição do vídeo. Beleza? E hoje aqui nos Estados Unidos é Thanksgiving, é o dia de dizer obrigado. Então, obrigado para todos vocês que subscreveram no canal. Obrigado para vocês que estão retornando. Obrigado para vocês que ficam me pedindo vídeo novo. E desculpe por não ter a frequência esperada da maioria dos youtubers que postam vídeo toda semana. Eu tenho outras prioridades. Não vou dizer assim, ah, não tenho tempo. Não. Não é questão de prioridade. Outras coisas são mais prioritárias para mim. Do ponto de vista de ter uma faculdade para dar aula, tem coisas para fazer. Então, a disseminação de vídeo acaba ficando mais embaixo da lista. Mas aqui um vídeo novo sobre o Ignite. Espero que você tenha uma excelente semana, final de resto de semana e continue estudando. Abração e até a próxima.